Motorista, motorista, olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção, vai bater, vai bater Meu sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din din dom, din din dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer Fecha a janelinha, fecha a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver, você vai ver Giramile, giramile Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tá e ti, tá e ti Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e Tuco, Nina e Tuco Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e Tuco, Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Giramile no safari E no safari tinha um tucano E ai, 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 Pra lá, o jubá rugia pra todo lado Ia, ia, oh Tira a mili no safari Ia, ia, oh E no safari tinha umas letras Ia, ia, oh O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia, ia, oh Tira a mili no safari Ia, ia, oh E no safari tinha um elefante Ia, ia, oh O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, oh Gira a mili no safari Ia, ia, oh E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, oh A taino nadava pra cá A taino nadava pra lá A taino nadava pra todo lado Ia, ia, oh Gira a mili no safari Ia, ia, oh E no safari tinha uma macaca Ia, ia, oh Ia, 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 oh Gira a mili no safari Ia, ia, oh E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, oh O guga andava pra cá O guga andava pra lá O guga andava pra todo lado Ia, ia, oh A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela tem é uma só Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha, ha, ha Ho, ho, ho O sapato é da mãe dela Ha, ha, ha Ho, ho, ho O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha, 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 ro, 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 ela tem a cascadura Ha, 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 ro, 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 ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem a uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem a uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem a uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem o pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem o pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem o pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, ro, ela tem um tico-tico Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha Obrigado.